Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui hoje para um vídeo muito especial, muito especial mesmo como vocês já viram aqui no título do vídeo, é um vídeo sobre o lírio da paz, que é essa planta lindíssima, uma planta que está bastante em alta aí, eu comprei ela recentemente, eu não tinha o lírio da paz, eu paguei em torno de 6 reais, não sei se foi caro ou super barato, eu sei que foi uma ótima aquisição, foi uma das melhores aquisições que eu tive, porque gente, você que está pensando em ter uma planta, não tem nenhuma plantinha, ai Tassi, quero começar a cuidar de planta, qual planta você indica para eu estar cuidando primeiro, barulho de moto, para eu estar cuidando primeiro, para eu ter minha primeira planta, qual você indica? O lírio, por quê? Porque é muito fácil de ser cultivado, tá bom? E tem um lado místico aí, para quem acredita, para quem gosta, tem um lado místico muito bacana, que eu vou estar falando tudo isso para vocês, tá bom? E o cultivo é muito fácil, uma planta muito bonita, muito bonita, vale a pena ter, vale a pena adquirir. Porém, antes de começar, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, assista o vídeo até o final, e vamos falar sobre essa lindeza um pouquinho, olha que lindo, vamos falar. No que eu adquiri essa planta, já vieram três informações bem basiquinhas, só que é muito difícil, quando a gente adquire uma planta, já viram algumas informações, raramente vem o nome da planta, né? Então, aqui já tem três informações básicas, que é pouca luz, essa aqui é uma planta de sombra, não pode ser cultivada no sol, porque queima as suas folhinhas, tá? Ela tem uma folha muito brilhante, muito bonita, olha só que verde lindo, ela é ótima para decoração, ela não tolera o frio, tem que ser protegida do frio, por isso que vai muito bem dentro de casa. Por quê? Porque ela não gosta do frio, frio, ela não tolera o sol diretamente, porém tem que ter muita luminosidade. Às vezes vocês falam, ah, eu coloco uma plantinha dentro de casa, mas ela não vai, mas ela é recomendada para ser dentro de casa. Tá? Para você ter uma planta dentro de casa, você tem que ter uma boa incidência de luz e uma entrada de ar bem bacana para a planta poder respirar, né? Então, aí já vai a primeira diquinha, tem outros cuidados aqui, ambientes internos e externos. Canteiros de lírios, são lindos, maravilhosos. Eu vou ver se eu acho imagem, vou deixar a imagem passando aqui de decoração, de canteiro, você pode fazer um canteiro, um jardim, mas protegido do sol, tá? Fica tudo muito lindo, as flores dela são lindíssimas. Gente, é incrível. E o solo, modernamente úmido. Ela gosta de água, ela gosta de estar sempre úmida. Quando você for regar, pode encharcar bastante, porém o vasinho tem que ter uma drenagem boa, tá? Um solo aí, bem drenável, né? Um vasinho com uma boa drenagem, você coloca bastante água nela. Borrifa água nela também, que ela adora essa umidade toda. Gente, e tem um lado místico, assim, que é sobre a energia, né? Ela simboliza a paz. É uma planta, né? Lírio da paz, também conhecido como bandeira branca, simboliza a paz. Ela neutraliza energias negativas. Ela tem isso de filtrar toda a energia negativa do ambiente, das pessoas que chegam até a sua casa, ou até mesmo quando você chega da rua, que você não está se sentindo legal e... Essa planta, ela serve pra isso. Ela tem esse lado místico, né? Eu acredito nesse lado das plantas, né? Nessa energia que elas são capazes de absorver. E é uma planta que você pode colocar em qualquer cômodo da sua casa. Eu estou no meu quarto, ela fica no meu quarto. Aqui do lado da minha cama, a melhor coisa que eu fiz foi colocar essa plantinha do lado da minha cama. O ótimo lugar pra você colocar também, na cozinha. Na cozinha, pode pôr na sala, pode pôr no banheiro, onde você quiser, desde que tenha bastante luminosidade. Não tem muito mais o que falar sobre, porque é uma planta de muito fácil cultivo. A floração dela é essa aqui. Essa aqui é mini, tá? É o mini lírio da paz, mas o tamanho não passa de 50 centímetros, tá? Eu vou deixar outras fotos aqui de outros lírios, tá? Você adquire aí qual você quiser, qual você encontrar aí na sua cidade, tá? Gente, vale a pena. O lírio da paz tá em alta, é uma das plantas do momento aí. Pra vocês estarem adquirindo. Espero que vocês tenham gostado. A planta é muito bonita, de uma energia boa, de tudo bom. Então, se você quer uma plantinha, compre o lírio e coloque aí no seu quarto, tá? Coloca aqui do lado da minha cama. Tem aparelhos eletrônicos, celular, computador, tem tudo aqui do lado. Já também dá uma limpada no ambiente, nessas coisas negativas também que esses aparelhos eletrônicos deixam no ambiente. E sem contar a nossa energia, né? Energia de outras pessoas e energia do ambiente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É uma planta muito querida, muito linda. Ah, e pra fazer mudas dela também é muito fácil. É só você tirar totalmente do vazinho e fazer essa divisão aqui de tolceiras, ó. Essas divisões assim. Tá vendo assim, ó? É muito simples, só com cuidado, né? Você vai tirar, vai tirar toda a terra. Se vocês quiserem que eu faça o muda, eu volto e mostro também. Deixa aí no comentário o que vocês acharam, se vocês têm, qual planta vocês gostam. Deixa qualquer coisa aí no comentário, tá bom? Um beijo pra vocês, se inscreve no canal, deixa o like e é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.